E aí, Faustão, tudo bem? Aqui é a Gabi de Caraguatatuba. Oi, Gabi! E minha história é a seguinte, tem uma amiga que tá conhecendo um carinha já tem um tempo, só que ele não tem nenhuma rede social. Eles estão se curtindo, só que ela fica meio preocupada quanto a isso. E aí fica meu questionamento. Hoje em dia, tudo bem ter um casinho com alguém que não se expõe na rede social? Ou ela tá muito preocupada com isso à toa? Ou realmente tem um problema por aí? Será que ele tá escondendo alguma coisa? Ou ela que tá muito preocupada, sendo que hoje em dia tudo tá nas redes sociais? E aí, o que vocês acham? É impressionante hoje, né? Porque se o cara tá fora da rede social, é preocupação. Se tá na rede social, se cair numa rede, é peixe. E acho que ela questionou tanto que a amiga dela, no caso é ela mesma, né? Eu também achei isso. Muito preocupada. Bom, vamos focar nessa preocupação dela aí. Eu acho suspeito. Ela pode tá falando com a amiga, né? Você que nunca foi desconfiada. Imagina! Eu acho bem suspeito. Sabe por quê, Faustão? São dois jovens, acredito eu, né? O jovem tá conectado, tá na rede social. Ele tá, inclusive, começando o trabalho muito cedo na rede social. Ele tá sempre enturbado. Muito difícil não ter rede social. No mínimo, esse cara ou tá escondendo alguma coisa, ou ele tem fake pra ficar stalkeando as pessoas. Porque muitas pessoas têm rede social, não só pra expor a vida, mas pra ver Instagram de foca, saber sobre a vida do outro. É, viver a vida do outro, né? É, no caso, uma coisa também, se você perguntar pra mim, a quem você acompanha e adora assistir os stories? Ninguém. Eu não assisto, assim, stories de praticamente ninguém. Difícil eu assistir um story. Eu sou muito... Amiga, mas isso hoje em dia, quando você tinha 18 anos, você também, e ganhou o seu celular, você tinha essa mentalidade? Tinha, minha filha, eu gostei. Você já não queria? Minha filha, eu morei no meio do mato, até os 17 anos de idade. Eu morei numa fazenda. Eu tô falando que eu sou casa à parte. Eu sou casa à parte. E você, João? Você ficou fujicando lá, João? Ah, eu adoro uma rede social, eu adoro uma fofoca. Ah, eu vou mentir não, vai. Não, eu adoro também, mas pessoalmente, né? É muito mais legal discutir sobre... E se não tiver, a gente inventa também, né, João? Não, a gente inventa, e é o seguinte, a rede social é boa pra... O cara que tá casado, ele usa a rede social pra uma coisa, namorando, não sei o quê, pra ver notícias, pra ver a vida dos outros, fofocar, não sei o quê. Mas o cara que tá solteiro, ele olha já pra saber mesmo, que o cara tá meio perdido, hoje em dia é mais fácil, né, pra ele conhecer gente. Quer dizer, você então, agora você tá casado, mas você fica vendo a vida dos outros. A rede social dos outros. Dos outros. Olha... Mas eu acho que é isso. Schneider, abre o olho. Não, mas eu falo isso, que é uma coisa muito divertida, porque o que acontece? O cara, a pessoa, o homem, a mulher, quando ela tá solteira, ela tá vivendo muito a vida dela. Eu acho que a coisa mais gostosa do mundo, quando você tá namorando, é que a gente começa a falar, puxa, com um amigo meu, que tá lá chavecando... O que é que fala, puz? Puts. Tem um amigo meu, que tá ali, que tá chavecando uma menina, não sei o quê, aí eu fico eu e minha namorada, fala, putz, será que vai dar certo, vai dar errado? A gente fica na torcida. Então é muito legal você tá nesse ambiente da torcida. Eles estão sem ter o que fazer. Eles estão os dois sem ter o que fazer. Mas os homens são mais fofoqueiros. Arrumar um trabalho, vocês dois, nem pensar, né? Mas, por exemplo, agora, mudando de assunto, o Musa, quando eu tava ali no trabalho, eu tava na torcida. Pegou pro lado dele e mudou de assunto, Fausto. Vamos tá aprofundando. O que foi? Quando você começa a sentar na boréia, você vira torcedor dos amigos, você começa a motivar, então isso que é legal. Eu viro torcedor... A pessoa que namora, ela vira torcedor dos amigos solteiros. A gente torce. A gente fala, tomara que dê certo, tomara que dê certo. Agora, vamos lá, Fausto. O que mais me impressiona é ela questionar... Boa, 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 João, boa.